Afoga, afoga, vai neném, afoga, afoga não rapaz, quer me afogar rapaz Vamos lá, The Timerman Holanda? É verdade, rapaz Amigo do Tim, mano Vamos lá, The Timerman, manda lance Curioso que com 2.700 eu sempre tô jogando com gente com hate a mais do que eu na reta final do torneio Com uns 5.5 em 8 eu esperava que eu jogasse com alguém com menos hate do que eu Vai, meu filho, não, 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 faz lance Ah Galocha Tandorango, Tango Cavalo C6, ele toma e cavalo D5 E rock Toma também, cavalo D5, não tem bispo D2 D4 Vou voltar esse bispo aqui Tchau, tchau Tchau, tchau. Ah, agora joga assim, né? Agora quer trocar. Não perdi os meus pinhões. Tente desenvolver. É, talvez... Ah, voltou a dama. Peraí, peraí, peraí. Eu posso te chamar de otimista, realmente. Caramba, esse cara está fazendo qualquer coisa, realmente. Quase bispo G3, não tem? Vou jogar a Lafira aqui, vai. Bispo G3, pião toma, dama toma. Interessante isso, hein? Realmente eu tenho dificuldade de jogar contra gente que faz lances que eu não entendo. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Caramba, o que que é isso? Não consigo jogar assim. Ah, bispo. Ah, não. E4 ele vai jogar, né? Bispo D6, ok. Vai jogar um bispo D5 no próximo, se ele deixar. Agora. E aí E aí E a mesma爛 arte defender E aí E aí E aí não tem nada dessa partida aqui tá chato hein jogando esse char 3 aí tá chato hein jogando esse charco chato baldo hein jogando esse xadrezinho aí e difícil a posição para você hein Patoncio aqui não tem perdão ué pode vir com as malandragem que você quiser ah ele quer me afogar essa é a malandragem RH3 2C3 como que você me afoga aqui chefia afoga afoga vai neném afoga afoga não rapaz quer me afogar rapaz tá querendo me afogar tá pensando que eu não sei as regras do xadrez meu filho entendeu hein tá querendo que eu afogue tá querendo que eu afogue 41 anos eu tenho eu tenho 41 anos eu sei que não parece e tudo mas eu tenho 41 anos só de xadrez eu tenho 35 anos e o cara quer me afogar numa posição dessa ele tá achando que eu vou cair nesse afogado aqui entendeu ele tá achando que eu vou aqui nessa posição que ele não consegue mexer meia peça que ele tá jogando essa posição que ele já devia ter abandonado vergonhosamente há séculos atrás ele acha que eu vou cair nesse afogado aqui certo peraí neném gostou desse f4 aqui pra vocês saírem do afogadinho gostou esse foi cruel hein porque o cara fica com o piozinho podia ter feito alguns lances aqui mas eu certo ficou jogando essa posição aqui p4 orangotango meu filho ah vá 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 eu hein vamos jogar xadrez é respeita meus cabelos brancos eles querem me matar do coração muito antes a minha família tem problema do coração hein então vamos vamos respeitar que eu não tá muito cedo eu tenho dois filhos pequeno aqui então eu fico bravo mesmo eu fico p da vida entendeu mas fico mais p da vida quando me ganho entendeu essa é a verdade que eu pude eu não sei por isso mas creio 3 mas que eu avons feito e não sei se algo que eu tenho aí é um pedido que eu tenho aqui